Você sabia que a partir do dia 4 de setembro, o ponto final dos circulares do Fundão não será mais na estação de BRT? Esse é o novo ponto final do circular do Fundão. O BRT não é muito distante, é logo ali. Mas cadê a segurança? Vamos ver se tem alguém. Vem! A UFRJ está muito perigosa você trafegar aqui à noite, entendeu? Então esse ponto, indo para lá, a gente vai ficar muito exposta. Eu largo 7h30 e já é um horário que está deserto. Diversos estudantes, funcionários e usuários do BRT fazem esse trajeto diariamente. Apesar do curto percurso, há diversos casos de assalto, pois não há policiamento. Acho que vai ficar meio arriscado para o pessoal que faz o caminho do BRT até que o HU-CCS. É meio deserto, porque não tem segurança. Principalmente para a gente, que é mulher, passar por isso é muito ruim. Até porque noturno é pior ainda e não tem nenhuma iluminação pública suficiente para isso. A mudança se deu devido ao grande fluxo de veículos, tanto na entrada quanto na saída da estação de BRT. É uma necessidade da gente, tanto para vir quanto para voltar. Se tirar, a gente está se arriscando, porque aqui não tem segurança nenhuma. A prefeitura acredita que com essa mudança irá diminuir consideravelmente o trânsito nessa região. O maior problema foi que os ônibus não estão conseguindo parar na baia, que foi destinada aos ônibus da UFRJ lá. Com o BRT, quem tem a gerência é o município do Rio, a gente não tem como interver. Na nossa estação, a gente tem a gerência por todo o serviço. Isso vai fazer com que se economize tempo, porque o tempo que ele demora para chegar até o BRT e sair do BRT vai ser um tempo que os usuários vão ganhar. Quanto à segurança, a estação já está com câmera, vai chegar uma guarita de segurança, onde terá segurança 24 horas. Isso é só em dias úteis de 6 às 19 horas. Passando desse horário, o ônibus vai entrar no BRT normalmente, assim como os finais de semana e feriados. Nós, do TJ, continuaremos de olho nas mudanças. Quer saber mais sobre o que acontece na faculdade? Acesse nossa página no Facebook. Eu sou Larissa Caetano, do TJ da UFRJ.